Olá galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Meu nome é Bárbara e está começando mais um vídeo do meu canal Galera, nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês um ASMR E as vezes o barulho do fundo não colabora, então ignore Então para pro vídeo E agora eu vou trazer pra vocês Muito bom Esqueci de pegar o slime E eu tava olhando esse tempo tudo pra cá Sendo que eu tenho que olhar pra cá Tudo bem Peguei 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 Tudo bom Deu, né? Deu comer Gente, eu vou mostrar isso pra vocês Mas eu não sei se vai ser Tá legal Ignora o que acabou de acontecer Como eu dizia, eu vou fazer um negócio que eu não sei se vai ser muito satisfatório Caramba, tá difícil hoje Calma aí, gente Agora vai Tá, que é só pra isso aqui Vamos comer logo Chega Bora lá então Cozinha Nossa, que barcaria Não é coxinha É churros Mas vai Eu desisto Bebam água Pera aí Bebam água Nossa, o que foi que eu fiz agora Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva aqui embaixo no canal E é isso Ignora esse SMS Eu sei que foi muito ruim Mas eu prometo que vou tentar trazer outro melhor Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau